Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Parece que vinha um mundo predestinado a catar. Só não cato a felicidade. Quando você escuta, quando você lê fragmentos assim, qual é a primeira coisa que você pensa? Poesia, né? Você fala, nossa, isso é poesia pura. E está certo, isso é poesia. Poesia em prosa. É um livro escrito por uma mulher. Negra, pobre, favelada, que quase não teve estudo nenhum. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi descoberta por um jornalista no final da década de 50, em 1958. Um jornalista chamado Aldalho Dantas, que foi até a favela do Canindé, nas margens do rio Tietê, em São Paulo, para fazer uma reportagem sobre a vida dos favelados. E ali ele conheceu Carolina Maria de Jesus e descobriu que a reportagem já estava pronta. Essa mulher tinha o hábito de registrar num diário pessoal o seu dia a dia. O dia a dia daqueles favelados. A luta diária pela sobrevivência daquelas pessoas que viviam naquelas condições miseráveis. E esse jornalista, então, pegou esses cadernos, organizou e, em 1960, surgiu o quarto de despejo. O diário de uma favelada. De lá pra cá, esse livro sofreu sucessivas edições. Foi traduzido para dezenas de línguas. Está publicado em mais de 40 países. E cada vez que ele é reeditado, ele é sucesso absoluto de público. E agora chegou até o vestibular. Carolina Maria de Jesus era uma autodidata. Ela lia constantemente e ela ia aprendendo, através da literatura, que ela devorava com avidez ali. Ela era uma mulher muito orgulhosa, não aceitava depender de homem nenhum. Então, ela vivia sozinha. Os pais dos filhos dela não a ajudavam. Apenas o pai da filha menor contribuía esporadicamente com alguma coisa para o sustento da filha ali. São essas três crianças aí. Vera Eunice, João José e José Carlos. Todos pequenos. Os meninos vão para a escola. E a menina, mais novinha, ela carregava junto enquanto andava pelas ruas de São Paulo, catando papel, para poder levar comida e sustentar os seus três filhos aí. Esse livro não se explica. Esse livro se sente. A leitura desse livro é imprescindível. Não pensa no vestibular. Pensa em você. Pensa na vida. Pensa no conhecimento que ele traz. A leitura desse livro vai mexer com você, queira ou não. Goste você ou não de literatura, esse livro merece ser lido.